O PROCON está lançando uma nova ferramenta para esclarecer dúvidas e orientar consumidores sobre como proceder em determinadas situações e também em reclamações. Na agência do PROCON da capital são realizados em média 95 atendimentos por dia. Em grande parte deles, o consumidor poderia obter orientação sem a necessidade de comparecer ao órgão. Dados estatísticos mostram que 30% da nossa demanda que vem até o PROCON físico, ele vem apenas tirar uma simples dúvida sobre o seu caso. E foi justamente para evitar esse deslocamento desnecessário que o PROCON de Santa Catarina está lançando um novo site, o PROCON Responde, uma ferramenta simples, fácil de usar e que pode ser acessada de qualquer computador ou celular. Facilita demais a vida do consumidor. Você sair de casa sabendo que tem uma ferramenta dessa sem você entrar, olhar, já saber o serviço que você vai querer utilizar, isso é muito facilitador. Com certeza facilita, né? A pessoa tendo internet em casa também, com o celular, esse aplicativo seria uma boa. Iniciativas pequenas que melhoram bem a vida do cidadão. O portal reúne os assuntos mais frequentes do consumidor e foi dividido em áreas para facilitar a navegação, como telefonia e TV por assinatura, produtos, serviços online, bancos e cartões. Quando o consumidor entra lá, já tem algumas perguntas mais frequentes que ele só clicando ele já vai acabar tirando a sua dúvida. Se a sua pergunta ou o seu questionamento não estiver ali, ele ainda pode deixar um e-mail que o PROCON vai entrar em contato com ele e vai responder. O site também disponibiliza o Código de Defesa do Consumidor, uma área para empresas e lista das agências do PROCON em todo o estado. Uma nova ferramenta para deixar os contribuintes ainda mais conscientes de seus direitos e obrigações.